Sabes que o mundo vai acabar De fundo a respirar Se exultou sem controlar a roda Solto à deriva Se eu não sou Porque não sou Tens fogo soltar, soltar o corpo Tens fogo soltar, soltar o corpo Sabes que o mundo vai acabar De fundo a deriva Se eu não sou Não sou Tens fogo soltar, soltar o corpo Tens fogo soltar, soltar o corpo Aprocento Atenuma Lágrima chorolava Cheia grande Aprocento Atenuma Lágrima chorolava Sal e vinagre Sal e vinagre Diabo 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 Rico em proteínas Diabo 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 Sabe Sabes que o mundo vai acabar De fundo a respirar Se riso doce Encontrou a roda Sou de fundo a deriva Sim O que não sou O que não sou O que não sou Tens fogo soltar, soltando o corpo Tens fogo soltar, soltando o corpo Aprocento Atenuma Lágrima chorolava Cheia grande Aprocento Atenuma Lágrima chorolava Sal e vinagre Diabo Diabo Lágrima chorolava Cheia grande Aprocento Atenuma Lágrima chorolava Sal e vinagre O que não são Peduda Lágrima chorol Bonus Peduda Lágrima chorol Lágrima chorolava Lágrima chorolava Obrigado.